Seja muito bem-vindo a nossa quaresma de São Miguel. Hoje estamos aqui reunidos junto com você pelo nosso sistema de comunicação, dando continuidade nesta oração. Como vocês percebem, cada dia é um grupo, porque cada dia é uma pastoral, é a comunidade. Os membros da Comunidade Anacidas em Pentecostes também estão rezando com você. Então, seja muito bem-vindo. Já te convido você que está nos acompanhando a colocar seu pedido de oração. Você já ir colocando também a sua intenção, aquilo que você traz no seu coração. E nós colocarmos tudo aos pés de São Miguel, já nos preparando para vivenciar essa festa, esses 40 dias de oração. Quero, como sempre, lembrar você, colocar sua imagem, aceder sua vela. Você que pode, você que não tem. Renata, não tem um São Miguel, não tem uma vela. Então, una-se conosco neste momento e vamos rezar junto a quaresma de São Miguel. Quero lembrar também que os seus pedidos de oração, os pedidos que estão enviando pela Central de Comunicação, você que também está vindo para as missas, está deixando, está todos aqui. Vamos rezar, vamos continuar esses 40 dias rezando. E no dia da tarde de louvor também, encerrando, né, dia 29, com o Padre Mocci, onde ele vai fazer uma grande festa, uma grande tarde de louvor para os arcanjos. E também esses pedidos vão estar diante do altar. Então, você vai mandando seu pedido de oração, todo dia, seus pedidos a gente vai colocando aqui também, tá bom? Para que a graça de Deus também aconteça na sua vida e que possamos unidos superar o milagre de Deus na nossa vida. Então, vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz, livrando o Senhor Deus dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de iniciarmos a oração inicial, quero colocar as intenções especiais, além da sua intenção, que estamos rezando nesta clareza. Pela vida e saúde e conversão do nosso fundador, Padre Mocci Anastácio, pelas vocações e pela comunidade de Anacisa em Pentecostes, por todas as pastorais da Paróquia São Pedro, por todos os nossos colaboradores que ajudam a nossa comunidade e a Paróquia São Pedro, todos os benfeitores, pelas almas do purgatório. Quero acrescentar também pelo Papa Francisco, por todo o nosso clero de Brasília, cardeal Dom Sérgio, todos os bispos auxiliares. Nós também apresentamos nesta hora da misericórdia, nesta hora da quaresma, clamando mesmo a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, sobre os nossos pastores, e nesta quaresma em especial nós colocamos também. Então, coloque sua intenção. Colocamos também nesta hora tudo aquilo que você tem apresentado, tudo aquilo que você está apresentando agora pelo nosso sistema de comunicação, Renascimento em Pentecostes, e também tudo aquilo que está no seu coração. Que a graça de Deus possa acontecer também. Vamos colocar também, né, Rubenique? Você também possa ir colocando também alguma intenção especial, se você quiser colocar nesta hora também. Quero colocar também todos os doentes, enfermos, que estão nos hospitais agora neste momento. Aqui estão nas UTI, que Deus tenha misericórdia, que São Miguel interceda pelos doentes. Quero colocar também pelos moradores de rua, que estão agora nas ruas, que Deus abençoe. Que São Miguel interceda por eles também. Amém. E vamos pedir a São Miguel, que é baluarte da nossa comunidade, que ele interceda também, que ele afaste de nós todo o mal, principalmente por aquelas pessoas que a gente passa por essa dificuldade espiritual, seja mental, para aquelas pessoas que estão passando tribulação, seja na fé, né, na perseverança. Vamos pedir também a São Miguel que seja fiel e presente na sua vida. Vamos junto, Beninho. A oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e aos espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Ladainha de São Miguel, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvir-nos, Jesus Cristo, atender-nos, Pai Celeste que sois Deus, tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, Espírito Santo que sois Deus, Trindade Santa que sois o único Deus, Santa Maria, Rainha dos Anjos, São Miguel, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, Rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel, porto estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, Rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, Rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, Rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combate pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as diversidades, Rogai por nós. São Miguel, oralto da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, Rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, Rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Sente piedade de nós. Rogai por nós. O glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Ora, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção, sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, que esta sabedoria ensine a juntar as riquezas do céu e a trocar os bens do tempo pelos da eternidade. Vós que viveis reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos rezar o texto de São Miguel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor o convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era do princípio, agora sempre. Amém. Oração. São Miguel Arcanjo, defendê-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente pedimos, vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Neste primeiro mistério, mais uma vez quero colocar a você, você que nos acompanha, a sua necessidade. Quero colocar a todas as pessoas que têm nos pedido oração por meio do nosso WhatsApp, por todas as pessoas que estão com câncer, por aquelas crianças que estão hospitalizadas, para que a graça de Deus aconteça na vida de cada um desses teus filhos. Coloco também por aqueles que estão pedindo por um emprego, para que Deus também possa abrir as portas nesse santo texto. Nesse primeiro mistério, Contemplamos, pedimos a São Miguel Arcanjo, que nos defenda de todas as forças do mal e proteja a nossa comunidade, nossas famílias no combate espiritual. São Miguel Arcanjo, nosso protetor, defendendo do mal. São Miguel Arcanjo, nosso protetor, defendendo do mal. São Miguel Arcanjo, nosso protetor, defendendo do mal. Oração. São Miguel Arcanjo, defendendo do combate, seja nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, Vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai o inferno a Satanás e as outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Segundo mistério. Segundo mistério, pedimos pela nossa juventude, para que seja doce ao Espírito Santo e aceita o chamado de Deus. São Miguel Arcanjo, nosso protetor, defendendo do mal. São Miguel Arcanjo, nosso protetor, defendendo do mal. Oremos. São Miguel Arcanjo, defendendo do combate, seja nosso refúgio contra as maldades estiladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e Vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Terceiro mistério. Pedimos pelos consagrados e vocacionados da nossa comunidade, para que tenha maior amor pela Santa Missa e a Sagrada Eucaristia, e seja cada dia mais dedicado e perseverante ao serviço do Senhor. São Miguel Arcanjo, nosso protetor, defendendo do mal. 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 Oração. São Miguel Arcanjo, defendendo do combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos, e Vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Antes desse terceiro mistério, quero pedir a Cátia que leia os nossos pedidos, você que colocou aí pelo nosso YouTube, seja pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram, que neste quarto mistério, nós vamos apresentar a você a sua intenção a São Miguel Arcanjo. A Cátia, a Cátia de Deus, se recima pela perduração. A Diana, a perduração do peixe, que simplifica a shuta. Amém. Neste momento, neste quarto mistério. São Miguel Arcanjo, nosso protetor. 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 Oremos. São Miguel Arcanjo, defende-nos do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. A vós, príncipe ministro celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quinto mistério. Pedimos pelas intenções de toda a igreja, das pessoas que nos pedem oração, invocamos a São Miguel Arcanjo para que estabeleça a justiça, o amor, a paz e o mundo inteiro. Amém. Quero colocar também especial, né? Sempre temos aqueles irmãos que compartilham as nossas lives e que outras pessoas em outro momento vão estar rezando essa quaresma de São Miguel. Então, nesse quinto mistério, estamos suplicando por você, pelas suas intenções. A você que está acompanhando agora, você que vai nos acompanhar por outro momento, que a graça de Deus se manifeste na sua vida. São Miguel Arcanjo, nosso protetor, defendendo do mal. São Miguel Arcanjo, nosso protetor, defendendo do mal. São Miguel Arcanjo, nosso protetor, defendendo do mal. Oremos. São Miguel Arcanjo, defendendo do combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Agora vamos nos consagrar. Nos consagrar a São Miguel. Quero consagrar a você, todos os membros da comunidade Renasceu em Pentecostes. Todos os membros que Deus vai mandar para esta comunidade, seja de vida, seja de aliança. Quero apresentar também todos os vocacionados já nesta consagração. E apresentar a você. Seja Maria ou José, você que nos acompanha agora. Quero consagrar também toda a pastoral da paróquia São Pedro. Faz parte dessa paróquia. E São Miguel possa interceder por cada pastoral dessa paróquia. E São Miguel interceda e abençoe cada membro, cada coordenador dessa pastoral, dessa paróquia. Todas as pastorais que São Miguel intercedem. Quero também convidar você neste momento, faça um breve silêncio, baixe, se possível, sua cabeça. E pense naquelas pessoas que hoje precisam da visita de Deus, da proteção de São Miguel Arcanjo. Você vai apresentando essas pessoas hoje ao Senhor. Ó príncipe nobilício dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo Arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, A vós hoje me consagro, me dou, me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família, tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou o miserável pecador, mas vos engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento. Devei assistir-me em toda a minha vida, obtendo-me o perdão dos muitos graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, defendei aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-nos dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrasse no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, para que não pereçamos no Supremo Juiz. Amém. Permaneceremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.